Música Estamos começando mais um Café com Selim E eu tô muito feliz Um grande amigo, parceiro, nosso querido Marcos Chiesa, o Bola Que prazer te receber Uma honra estar aqui Que felizão quando você me convidou Que bom, muito feliz Que bacana estar aqui E bom que deu certo, porque marca, desmarca Pandemia, fecha, tudo Nossa senhora Mas deu certo, estamos aqui rapaziada Beijo pra todo mundo aí, esse cara é sensacional Estamos testados Estamos testados Nosso querido doutor Henrique Lora Do Laboratório Artemis, sempre garantido A segurança do ambiente aqui Tem a nuca aqui Tá tudo certo Graças a Deus Importante é o resultado Estamos zerados Vamos começar falando do nosso encontro No Ratinho, que foi muito legal O Ratinho é sensacional Eu conheço ele desde que ele veio pra cá Eu trabalhei com o Ratinho Noventa e sete e noventa e oito Eu, o Ceará, o Japa, a Patilene E o Leão Lobo Que bacana Quando ele começou Quando ele começou na Record A Record era no aeroporto Olha só É mesmo, a Record era no aeroporto O diretor dele lá Era o Valentino Buso Era muito legal Muito legal A gente fazia de barbaridade Nossa senhora E conheceu ele faz tempo Então foi muito legal Fazia um tempo que eu não Eu não revia ele Fazia um tempinho Fiquei felizão Foi muito bacana Não, e o jogo foi muito divertido Foi, eu fui o primeiro A besta Primeiro a sair fui eu Que mandou bem Eu não quero ser o primeiro a sair Eu fui pro stop aí Tomei Mas foi divertido Mas também aquelas perguntas lá Pelo amor de Deus Eu acho que não sabia nenhuma Só chutar Você sabia algumas Sabia não Mas tudo meio no chute Eu não sabia no chute Tudo errado Mas valeu Foi bom Eu lembro sempre do maior produtor de cacau do mundo Todo mundo errou Todo mundo foi na Indonésia Foi na Indonésia Eu não sabia Também não Já estava fora Então Pra mim era a Bahia É, a Bahia é do mundo Não é? Que a gente vai saber Tinha umas perguntas Lazarentas Todas Todas E ali a resposta era a costa do Marfim Era Eu ia falar a costa do Marfim Mas eu pensei assim Se fosse Ia ser a costa do Cacau Não ia ser do Marfim Exatamente Pensamento lógico Pensamento lógico E era a costa do Marfim Era a costa do Marfim O cara é muito do bem É, e ele está assim A rádio massa também Está indo bem Tem amigos meus trabalhando lá Está indo super Ah, ele O que ele mexe Ele faz funcionar, né Ele é de Curitiba O Ratinho acho que é De Curitiba, né Acho que é de Curitiba Mas ele tem um monte de coisa Tem café Tem as rádio Ô Ratinho Café, pelo amor de Deus Vamos patrocinar o Café com Selinho, né Lugar certo, Ratinho Está marcando, irmão Está marcando Mas foi divertido isso Foi, muito legal E eu não sabia que você ia Foi uma puta surpresa legal É, que legal Cheguei lá e não sabia Puta, o Marcio Eu falei, puta, que demais Fazer um tempo que a gente não se via Fazia, fazia A gente se viu, acho que foi Na última vez Só que a gente fez a live da Ana A live da... Da Ana Clara Da Ana Clara Da Ana Clara É verdade Que foi, inclusive, na casa do... Isso Da minha mãe Que estava com o Cláudio, né Exatamente Teve... Foi tão bacana E aí foi muito legal É Foi muito legal A última vez que a gente se viu Acho que foi lá Foi lá, foi lá Foi mais ou menos Nem lembro o mês Foi lá, sim Faz um tempinho já Mas que bom Tô feliz E estava um grupo legal No Ratinho Eu, você, a Nami O menino Como a gente chama Do Big Brother Do Big Brother? Hã? Priori Priori do Big Brother Ele não se conformava Ele lembrou bem De errar as... Não Não se conformava Eu ia falar Eu não sabia nenhuma, cara Não tinha jeito Nossa, seu burrão Mas ali é chute Ali não tem É chute Ali não estava O cara manda umas perguntas Muito malditas E ainda bem que eu não fui Para a final Porque eu ia errar Quantas medalhas de ouro O Brasil tinha em Olimpíadas Eu chutei certo Mas chutei E a Nami chutou certo Ela já tinha corrido Tinha Ela ia ganhar 30 e poucos mil Olha Então Eu ia chutar 36 Eu ia errar É, eu chutei certo Era quanto? 32 32, né? 32 Uma chute total Total Mandei Acho que é isso Essa até que Era uma pergunta Até que dava Assim, para quem pesquisa Ah não, é para quem entende Um pouquinho Dava para matar Mas eu não Eu entendo E gosto muito de futebol Mas a que caiu lá também Era da Copa de Sei lá De 30 e tanto É, como é que Como é que vai saber, cara? Não tem como É Mas é legal Foi muito divertido Foi muito divertido Gostoso demais Vamos lá Primeira pergunta No início da carreira Roberto Carlos e Tim Maia Tocaram juntos No conjunto musical Qual o nome desse conjunto? Facil Vamos ver Vamos ver se é esputirante Esputirique 50 reais para os dois E o Felipe Piori O Mar É você Vocês são muito dovinhos Começando bem Marcela acompanhou bem A mãe dele Sabe tudo Segunda pergunta De Mariano Zé Vai A rainha Elizabeth É recordista Em tempo de reinado Há quantos anos Ela está no poder? Eu tenho 68 Todo mundo errou Todo mundo errou 10 segundos Ah, bola Já foi? 10 segundos Tchau, bola Sobe, bola Bola Vamos lá Vem cá, bola Vem cá, bola Vem cá, bola Eu quero A Páscoa está chegando Que país É o maior produtor De cacau do mundo Costa Eu achava galentonais Tinha certeza galentonais Ninguém acertou Quem sai? O Pri Ah, Pri Você vai Boa Boa Tá bom Prazer Existe uma cidade Nos Estados Unidos Onde por lei É proibido Emprestar um aspirador De pó Ao vizinho Sim Que cidade é essa? Vamos lá Denver 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 A Nani Vigou com 1.200 Marcelo 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 Vai bola Ô Marcelo Que bom te rever Marcelo Saudade de você Um abração forte pra você Viu? Boa Boa Aí me conta Você nasceu aonde? Eu sou daqui de São Paulo São Paulo São Paulo capital E aí você começou o trabalho onde? De TV? Cara O meu foi muito engraçado Eu fazia faculdade de biologia É Não tinha nada a ver Já fazia estágio É No oceanográfico E tal Enfim E eu lembro que eu entrei de férias no meio do ano As férias no meio do ano É E eu não tinha nada pra fazer É Falei, puta Eu vou ficar em casa sem fazer nada E eu tinha dois amigos meus da rua Que faziam a piruinha da Transamérica É Aí eles falaram Meu, vamos com a gente A gente vai lá A gente sai rodando em São Paulo Colando adesivo E dando o prêmio É Falei, ah, vamos Não tô fazendo nada mesmo, né E eles chegavam na rádio Eu esperava lá fora Eles saiam com o carro A gente E eu comecei a ir Comecei a gostar, cara É E aí, puta O Marcão da Transamérica O Marcão, Marcão E, cara Fiquei Três anos na Transamérica Dois na Rádio Cidade E fui pra Jovem Pan E foi pra Jovem Pan É Aí fiquei só 25 25 anos É É, o pânico começou na Jovem Pan, né 9 e 3 Começou Era só rádio no começo? Só rádio Só rádio E o pânico no começo No começo era o Emílio É O Billy e o Batista É O Emílio ficava no estúdio E os dois ficavam na Paulista Com o microfone Entendi E o pânico tinha meio uns temas Hoje nós falamos sobre aborto É Então eu pegava a turma na rua O que você acha do aborto? O que você acha da legalização das drogas? Enfim É E brincava com a galera E brincava com a turma? Eu falava Como eu sempre falei Muita bobagem Cara Eu lembro que um dia eu desci pra almoçar Eles estavam Eles me perguntaram o negócio Eu falei uma bobagem É Aí o Emílio deu risada E tal E o Emílio Pô, faz o pânico Eu pegava o carro da piruinha E vazava É Eu tinha uma vergonha infernal Sério? Infernal Eu lembro dessa piruinha Tinha um infernal E aí um dia o Tutinha chegou e falou Ó, faz o pânico Você não faz mais a promoção É O pânico tinha uns três meses Que tinha começado Olha só E aí fiquei, cara Ficamos lá até Eu fiquei até 2018 Não, e aí veio o auge, né Assim da TV Foi na TV Foi na rede TV Que o pânico A aposta do Tutinha também Que ele começou Ele foi o primeiro também Que começou a transmitir o estúdio Pela internet Não tinha Aí ele botou umas câmeras e tal Sim E ele construiu um estúdio novo Grandão E a gente tinha fantasiado Fazia umas bagunças E aí ele falou Vamos pra TV A gente falou Nunca ninguém fez TV Eu e o Emílio A gente tinha feito o Caldeirão antes Sim Participava do Caldeirão ali Mas nada A gente era meio um juradinho Negocinho e tal A gente falou Cara, isso aí não vai durar seis meses E durou 15 anos Cara E era realmente Muito legal Todo mundo comentava Todo mundo comentava A gente fez muita coisa legal No programa Muito bacana E como que foi Por que a rede TV Eles que vieram atrás Vocês procuraram Marcelão Eu não sei Você acredita Eu não sei É coisa Sempre foi coisa do Tutinha O pânico é do Tutinha É do Tutinha Então ele negociava E eu acho que foi a rede TV Porque eu acho que foi a única que aceitou Sei lá Não sei Mas foi a rede Foi a gente começou na rede TV E depois na Band É Na rede TV acho que deu mais A gente batia o Fantástico É Incrível Coisa que a gente nunca imaginava na vida Bateu o Fantástico Bateu o Fantástico Não dá Vamos ir bem Mas não vamos viajar Cara Quando a gente A primeira vez que a gente bateu A gente não acreditou E começou a virar uma coisa Que direto a gente conseguia Graças a Deus Bater E foi muito legal Pita que eu tô com a tua mãe Você tá brincando A Sabrina A Sabrina entrou na piscina Eu vi Eu tava lá Eu tava lá Ela foi na porta Tua mãe figurasse Sem avisar Ela abriu a porta E entrei Eu falei Minha Hebe é muito louca Ela é mais louca que a gente E a Sabrina entrou e pulou na piscina Foi muito legal Eu tava lá Muito legal Isso eu lembro até o ano Foi em 2005 Foi em 2005 Puta que bacana Foi muito legal A gente fazia um monte de coisa Cara E tanto que Não O Clodovil né O Clodovil Nossa O Clodovil Coitado O Sandário da Humildade Ele ficava bravo Ele era de verdade Era de verdade Era É da Associação Dos Moradores de Ubatuba Associação dos Moradores de Ubatuba Por favor Clô 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 É da Associação dos Moradores de Ubatuba Nós estamos muito felizes Nós estamos muito felizes Que você Clodovil Que você Clodovil Por favor Clô 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 Eu falei Mano A Hebe vai cair lá de cima Que a RedeTV não está muito com a manha de fazer o bagulho muito E o barcão vinha e ela toda feliz E o barco tremia Eu falei Bicho A Hebe vai despencar lá de cima Meu toido Aí lá foi Chegou no palco Eu falei Obrigado E também sempre chique Sempre elegante Como ríe a vida Se tus olhos negros Me querem mirar E se é meu amparo De tu risa leve Que é como cantar Ela quieta Me herida Todo, todo Se olvida O dia Que me querem E se despedirá De fiesta Con su mejor color Y al viento Las campanas Se cantarán Su amor La noche que me quedas Lindo Desde o azul Tenha alguma aventura As estrelas Celosas Nos miram Avancação E um raio Misterioso São duas coisas Eu lembro uma vez Que eu vi Um carro Eu sou apaixonado Por carro Adoro Eu vi uma Mercedes Da tua mãe Que eu fiquei louco Eu é bicaca Que isso Na época Era difícil A mulher gostar De ter uns carrões E era um negócio Uma nave Ela dirigindo Exatamente E era um negócio Que você não via Parecia que você estava Vendo um disco voador Caralho Sensacional Deixa eu falar um pouquinho Dos nossos parceiros Opa vai lá Nós temos aqui A grande parceria Da Luxcolor Tintas Que é a tinta Da pintura inteligente Nossa querida Cristina Angélica Parceríssimas Estão sendo parceiras Nossas também Num projeto muito bacana De Santa Fé do Sul Que nós vamos falar em breve Que eu moro em Santa Fé do Sul Sabia Eu não sabia Mas é verdade Que legal Divisa de São Paulo Para o Mato Grosso do Sul Que legal Adoro Imagina Deve ser muito gostoso É uma estância turística Tipo Aguas de Lindóia São Pedro Não, não, não Como é que chama lá Em Minas Que tem os barcos lá Eu esqueci Oh meu Deus Fugiu agora Capitólio Capitólio Tipo Capitólio Tem o Rio Paraná Tem as lanchas E vem para São Paulo Direto e volta para lá Eu venho Fico em Campinas Que é o meu ponto de apoio aqui Aí eu venho aqui em São Paulo Gravo Volto para Campinas Venho e gravo Quando encerro o mês Eu vou para o Santa Fé do Sul Ah legal Jóia A gente grava aqui Eu sabia Achei que você era de Campinas Eu nasci em São Paulo Mas mudei para lá Bacana Aqui nesse estúdio É uma parceria com a nossa querida Lídia Sayeg Que você estava causando Estava causando Sensacional Lídia Sayeg da Casa Leão Ela está Ela que faz aquele colarzinho vida Sabe Legal Eu estou vestindo Ricardo Almeida Porque tem que ficar chique A altura dos convidados O convidado é um lixo Mas o entrevistador é chique E o nosso programa Você entra para a TV com o Brasil Que é o canal 28 da Sky Canal 9 da NET São Paulo Oito na Vivo São Paulo E estamos também com a TV Seara Satuba Agora a TV de Santos Santa Cecília TV Santos Cecília de Santos TV Ambiental Espírito Santo E um grande abraço pessoal da TV Max Um grande abraço para o Rio de Janeiro Que está nos prestigiando demais Acabando essa pandemia Já combinei Vou aí ao Rio Fazer vários programas Vou gravar aí com a TV Max Vários programas no Rio Minha querida Rosemary Minha grande amiga Silvinho Blau Blau Saudade de você Babi Maravilhosa Que prometeu dar uma entrevista Ela está lá em Niterói Mas em breve estaremos aí no Rio Se Deus quiser Você viaja muito? Na época do pânico Mas hoje eu estou mais tranquilo Estou mais tranquilo Hoje o que você está fazendo hoje? Cara, eu estou montando minha produtora A NCH Está acabando Já já está pronta Vamos fazer um Vamos gravar coisas Para o meu canal do YouTube Qual o seu canal? É Bola Marcos Chiesa Bola Marcos Marcos Chiesa é um nome forte, né? É forte, bonito, né? Marcos Chiesa Vale nada Mas é chique no último E Instagram E Facebook Mas eu vou assim O YouTube Eu até dei uma parada na pandemia Eu até gravei uns pelo computador Mas cara, o áudio fica ruim É Não é legal Entendi Eu acho que quando você se propõe a fazer um negócio legal que nem você faz Você tem que ter um pouco Não precisa ser a melhor câmera do mundo Mas você tem que ter uma qualidade Sim, sim Agora nós estamos muito bem servidos Estou vendo, estou vendo Estou vendo, cara Microfoninho chique, câmera chique A equipe está 10 E aí, cara, eu parei um pouco Mas agora eu vou voltar Legal Agora a gente volta E o seu canal foca mais no que, assim? Irmão, bagunça Fala fiote Tua uma pergunta Eu sei Mas sento a lenha feio Tanto que É até difícil eu monetizar Que eu falo muito palavrão Então Mas é zoeira Zoeira Legal Eu gosto da zoeira Eu gosto de Sim, sim Tem gente que tem Que dá risada Que fala bobagem É o que eu gosto, cara É um negócio Muito sério Não é comigo Não é minha cara Tá certo E o seu Instagram Deixa o seu Instagram Para o pessoal O meu é o contrário É arroba Kiesa Marcos Tá Arroba Kiesa Marcos Quando eu fui fazer Já tinha um tomado Então É sério É arroba Kiesa Marcos Está verificadinho Tudo certinho Legal Sigam também o nosso Que é Opa Arroba Café com Selinho TV O Evaldo aí está cuidando Das redes Está toda empolgada Que está subindo os seguidores Então muito obrigado Que legal Que legal Bom Marcos Me conta Nós já estamos Próximos de encerrar Infelizmente Mas Passa rápido Passa boa O papo é bom Passa rápido Daqui a pouco Você vai ganhar um selinho Calma Não se assuste Mas é uma honra É uma honra Assim O que você espera Agora para o segundo semestre Profissionalmente Eu espero que as coisas Dêem uma melhoradinha Porque também Piorar não dá Não dá Piorar também Chegou no limite Chegou no limite E cara Poder trabalhar Poder Sabe Você tem que começar Acho que se a vida Começar A voltar ao normal Um pouquinho Já é um grande passo Eu ainda acho Que esse ano É um ano Semi perdido Sim Semi É Não vai ser igual O ano passado Que É Mas esse ano Acho que Até o final do ano Até vacinar todo mundo E eu acho que o ano E eu acho que o ano Que vem Que vai É Que vai dar É Mas eu acho que Segundo semestre Dá uma melhorada Eu acho também É a partir de junho Julho Tem mais gente vacinada Eu espero E aí a turma Vai poder trabalhar Ganhar seu dinheirinho Comprar sua comida Sim Sim E sair desse perrengue Maldito que nós estamos Tá muito triste Tá feia a coisa Não é? Tá feia Quando a gente pensou Que ia começar a melhorar Vem isso mesmo Vem tudo Vem com força Você fala tudo agora Acho que vai O negócio voltou É Mas é que eu falo também A turma tem uma parte Uma bela parte De culpa Nego vai ficar bravo comigo Pode ficar Mas faz festa Faz o diabo Junta Aglomera Aí reclama Outro dia Fecharam a festa A menina É porque não sei o que Aí daqui a pouco Essa aí Tá na porta do hospital Reclamando que não tem Oxigênio Mas cara Você tava numa festa Não é? Aí você passou Pro teu pai Pro teu avô Pra tua família É Pô então tem que ter Responsa Não é? Que que adianta Você sair Juntar uma galera Pô eu não tô com vontade De ir numa festa Eu tô cara Pô faz um ano e meio Que eu não Eu não vou numa festa Que eu não saio com a galera Mas não dá cara Não dá cara Não dá Que eu vou fazer Eu entendo Tem gente que precisa Ganhar dinheiro Enfim Trabalhar Tem a turma Você pega os artistas Não conseguem fazer show Não conseguem Mas cara Enquanto não passar É uma desgraça Bicho Que nós vamos fazer Você vê na Austrália Já tá tudo rolando Show Praia Todo mundo vacinado Todo mundo direitinho Futebol com público Verdade Verdade Deu uma Deu uma inveja branca Deu Uma bela inveja branca Uma bela inveja branca É nosso Brasilzão velho de guerra Mas tá bom Mas se Deus quiser Tá bom É Vamos ter fé Vamos ter esperança É isso aí É isso aí Você vai ganhar agora O selinho da Leme Você chegou a ganhar O selinho dela O verdadeiro Ganhei na rádio Ganhou na rádio Acho que não tem nem filmado Ela deu em todo mundo É Então tá aqui Que chique isso aí Vamos guardar Selinho dela Nosso programa Olha que chique Obrigado irmão Ô querido Fico feliz É um prazer ter você Muito legal estar aqui Com a gente Bate papo gostoso E voou né Você vê Voou 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 Puta nem percebi Tá vendo Que bom Dá umas 3 horas Dá umas 3 horas Dá umas 3 horas Vamos fazer 3 horas O próximo a gente faz Pô irmão Obrigado Muito obrigado Foi um prazer muito grande Quando tiver meu podcast Eu carico Eu vou te chamar Estamos armando Vamos ver Legal Isso aí gente Com essa alegria Esse bate papo gostoso Com o Marcos Kiesa Nosso querido bola Nós encerramos o programa de hoje Mas semana que vem Estaremos juntinhos Aqui novamente Com mais um Café com Selinho É preciso Vai lá Sandrinha É preciso Saber Vamos lá É preciso Saber 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 Vamos lá Só do curso Vamos lá Saber É preciso Saber Saber É preciso É preciso Saber 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 É preciso Saber Vamos lá vocês É preciso Saber Saber É preciso Saber É preciso Saber Saber Yeah Aเข Preciso saber viver Sabe viver